Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde. E a gente começa falando de defesa do consumidor, afinal hoje em dia ninguém vive sem celular, não é mesmo? E quando acontece algum problema, arrumar o aparelho pode virar uma grande dor de cabeça. Nessa hora, muitos clientes caem em golpes. Vamos conferir. O celular já faz parte da nossa vida tem um bom tempo. O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de viciados em smartphone, segundo um estudo de uma universidade no Canadá. Alguns especialistas consideram o aparelho até uma extensão do nosso corpo. E às vezes, assim como nós, precisam de cuidados. E a assistência técnica são os hospitais dos celulares. 90% dos problemas e danos causados nesse celular aqui podem ser resolvidos nas assistências técnicas. Mas a dica é que você nunca faça apenas um orçamento. Nós fizemos um teste com o celular que você acabou de ver e o resultado impressiona. Para fazer um teste sobre eficiência e honestidade dos prestadores de serviço, nós contamos com a ajuda de um técnico. Esse celular está em perfeito estado, mas o profissional fez uma pequena alteração no conector do carregador. Sem quebrar nada, apenas desencaixou a peça. Um problema fácil de resolver. O aparelho aqui está funcionando perfeitamente com o conector de carga. Então o que nós vamos fazer aqui é soltar só os parafusinhos aqui, que prendem o flex desse conector de carga. Assim ele vai impossibilitar o aparelho de carregar. Com o aparelho em mãos, nós percorremos algumas assistências. E essa foi a primeira. Quanto é o orçamento? 120. 120 para trocar? Na segunda, ficou mais barato. Mas ainda assim estava caro. Quanto fica? Esse aqui fica 50. Na terceira, outra vez foi cobrado um valor alto, já que o celular não tinha problema nenhum. Quanto fica para trocar? 12, R$ 70. Todos esses orçamentos foram feitos sem as lojas fazerem nenhum teste no aparelho. Isso assusta, porque segundo uma pesquisa do Google, 53% dos brasileiros optam pela manutenção dos celulares ao invés de comprar um novo ou tentar consertar por conta própria. E a chance de pagar um valor injusto é grande. Por isso é necessário resiliência. Depois de uma tarde toda fazendo orçamentos, o celular foi aberto. O flex do display, ele liga na placa e carrega o aparelho. Entendeu? Então quando a tela não é original, a qualidade do carregamento fica prejudicada. Entendi. Aí ele além disso, esqueceu o pedaço de pátio. Perfeito, menos mal. Coisinha mais simples. Fechou então. Beleza, obrigadão gente. Esse foi o único lugar que não cobrou. E nós precisamos andar bastante até encontrar uma assistência técnica correta. Fica a dica, hein? É bom. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a advogada Mariana Lopes. Ela que é especialista em Direito do Consumidor. Boa tarde doutora, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Olá Cléber, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, quando um profissional passa um orçamento errado, com um valor até muito superior ao serviço que é necessário, Quais irregularidades esse profissional pode cometer? Aqui no Brasil nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que estabelece os direitos e as responsabilidades para os consumidores, tanto para os fornecedores, nos casos dos produtos com defeitos, incluindo os celulares. É importante, sempre quando a pessoa for procurar por uma assistência técnica, ela exigir o máximo possível de informações claras sobre o problema que foi detectado, as etapas que vão ser tomadas para solucionar o produto e os custos, justamente evitando que ele seja lesado, prejudicado, se sinta passado para trás. E quando a pessoa percebe ou desconfia que está sendo lesada, o que ela deve fazer? Qual é o procedimento correto a ser adotado quando ela começa a desconfiar que algo não está certo? A pessoa tem o direito de se recusar a receber o serviço. É muito importante, quando se fala de uma empresa assistência técnica, que as condições sejam muito claras entre as partes, tanto o fornecedor quanto o prestador. Até porque existe uma regra, uma obrigação legal da empresa fornecer um orçamento prévio, contendo exatamente isso, o valor da mão de obra, os materiais, equipamento, as condições de pagamento, data do início, do fim. Então, com essas informações em mãos, ela tem o direito de se recusar a receber o serviço. Quando ela aceita e o serviço é efetuado, ela vai gerar o dever da contrapressação de pagar. Ela só vai conseguir um ressarcimento quando ela é munida das provas de que houve esse exagero, esse abuso, e levar isso ao crime judiciário para poder conseguir o ressarcimento. Fora isso, fica difícil. Um alerta muito importante que você acaba de fazer, né? Primeiro, então, ela não pode aceitar, se ela desconfiar, que algo está errado. Agora, o difícil também, um desafio, é provar esse tipo de caso, né? É um desafio para o consumidor. Então, o que pode servir como prova? Qual é a orientação para as pessoas que você passa, para elas se resguardarem, para elas terem ali elementos que vão provar que ela está certa? O que pode servir como prova? É, só complementando antes, né? É muito importante que, independente da assistência que o cliente está escolhendo para poder levar o seu aparelho para reparo, ele optar por aquelas de confiança, buscar indicação, procurar por mais de uma, obter vários orçamentos, pesquisar a reputação dela na internet. Quando a pessoa já se sentiu lesada e não uma expectativa de lesão, quando a lesão já aconteceu, sim, ele pode se utilizar de áudio, de vídeos, porque essas provas são, sim, utilizadas hoje no judiciário e estão aí em amparo do consumidor. Documentar tudo é importante, né, doutora? Orçamento, enfim, tudo no papel, nada do boca a boca ali, porque é esse papel que vai garantir a prova dela, né? Isso é importante, doutora. É muito importante que ele certifique, documente o estado do aparelho antes do envio na assistência, até para poder ter aí uma comparação do antes e depois. E aí sim, pleitear um ressarcimento dessa lesão já ocorrida. Dica importante essa também. Então, para finalizar, eu peço, você já falou sobre isso, mas reforce essas orientações para a pessoa, né? Antes dela ir, o que ela pode fazer para diminuir essa margem de risco? Claro, a possibilidade de se deparar com um profissional desonesto, infelizmente, sempre existe. Então, para reduzir essa margem de risco, qual é a orientação que você passa? É importante a gente sempre apitar por aquelas empresas ou prestadores de confiança, né? Buscar por indicações quando existe, quando é possível. Procurar por mais de uma empresa para você poder cotar o orçamento, né? Porque a maioria das vezes o cliente não é entendedor do assunto, né, Cleber? E ele entrega o aparelho de assistência automaticamente depositando a confiança nela. E é nessa condição que muitos se aproveitam para abusar e para extrair dinheiro do cliente, né? Existem também as plataformas da internet, a Reclame Aqui, onde você pode buscar pela reputação da empresa na internet, as próprias redes sociais da empresa, onde você pode buscar também pela reputação por esse canal. A internet está aí para poder buscar essas informações antes, mesmo de você depositar a sua confiança, o aparelho naquele prestador. Claro, e profissionais como você também, orientações muito valiosas para quem nos assiste. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com a advogada Mariana Lopes, ela que é especialista em Direito do Consumidor. Muito obrigado pela participação, doutora. Eu que agradeço, obrigado. Estamos à disposição, nós, nosso escritório. Grande abraço. Olha só, por falar em celular, a maioria da população é a favor da restrição do uso do aparelho nas escolas. As pessoas jovens e bem-sucedidas são o principal grupo que apoia essa medida restritiva. Vamos acompanhar. Uma pesquisa feita pela Nexus revelou que 86% dos brasileiros apoiam alguma medida para controlar o uso de celulares em escolas. O levantamento mostra que 54% dos entrevistados são a favor da proibição total, enquanto 32% defendem a limitação parcial com o uso apenas em atividades didáticas como ferramenta pedagógica. Para o levantamento, mais de 2 mil pessoas com idade a partir de 16 anos foram consultadas. Desses entrevistados, 89% com idade até 24 anos foi a faixa etária que mais apoiou a restrição. E cerca de 46% deles consideraram a proibição total dos aparelhos algo positivo. Na pesquisa, foi observada uma tendência de apoio à proibição dos celulares entre pessoas de renda mais alta. Somente 5 dos entrevistados, que têm renda acima de 5 salários mínimos, discordaram da possibilidade de restringir o uso dos aparelhos dentro das instituições de ensino. Entre os que defendem a limitação total, 67% são pessoas com renda alta. Um projeto de lei que cria regras para o uso de celulares nas escolas está em tramitação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação aprovou o texto no dia 30 de outubro e o próximo passo é a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Olha aí, a gente continua falando de educação e com uma notícia preocupante. Isso porque a matemática tem se tornado um problema grave nas escolas. O número de alunos do ensino médio público que tem um bom desempenho nessa disciplina caiu bastante. Vamos conferir. O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2024, publicado nesta quarta-feira, revelou que em 2021, apenas 3,7% dos alunos na terceira série do ensino médio da rede pública tiveram aprendizagem adequada em matemática. Essa é a menor taxa desde 2017. Por outro lado, o estudo do Todos pela Educação aponta que os estudantes brasileiros tiveram uma melhor aprendizagem em língua portuguesa, chegando a 28,6%. A 11ª edição do levantamento, que reúne os principais dados educacionais do país, também traz recortes por localidade e renda. Entre os estudantes do ensino médio em regimes rurais, os números são ainda mais graves. Menos de 2% dos alunos deles tiveram aprendizagem adequada em matemática em 2021. O número sobe para 3,8% entre os alunos urbanos. E a desigualdade também pode ser observada na comparação entre os 20% mais pobres e 20% mais ricos. Enquanto entre os mais pobres, apenas 1,5% tiveram aprendizagem adequada em 2021, o número vai para 6,9% entre os mais ricos. Apesar dos resultados insatisfatórios, o anuário aponta que 81% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados no ensino médio, tanto na rede pública quanto na rede privada. Era a maior taxa desde 2013. É, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje. E olha só, a gente vai começar então com um vídeo de um engenheiro brasileiro que criou uma invenção que, olha só, pode ajudar muita gente. É uma cadeira de rodas aquática. Ela permite que os cadeirantes entrem no mar com segurança. Vamos conferir. O engenheiro Armando Fantini criou uma cadeira de rodas aquática. A ideia, segundo ele, é ajudar as pessoas com deficiência para que possam entrar no mar com conforto e segurança. A cadeira custa a partir de 14 mil reais e é feita de alumínio e possui quatro boias flutuadoras e três inclinações de encosto. Armando nomeou seu projeto de anfíbia, pois pode funcionar na água e na terra. Além disso, a cadeira passou por testes para ser validada, passando pelo Instituto de Medicina Física e de Reabilitação HC da Universidade de São Paulo. Olha aí, agora nós vamos ver um vídeo que vai chamar muito a sua atenção. Depois de uma discussão com a ex-namorada, um homem subiu no capô do carro dela, dessa mulher, tentando impedir que ela fosse embora com o veículo. Mas ela nem quis saber e acabou saindo com ele ali, em cima do capô. Mas em uma rodovia ela acabou batendo esse veículo e jogando, atirando ele longe. Vamos conferir. Uma cena inusitada foi filmada por um motorista na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Uma mulher foi flagrada dirigindo com um homem sobre o capô do carro dela. Segundo a polícia, o rapaz seguiu viagem sentado em cima do carro por pelo menos 14 quilômetros. Até que em um trecho da rodovia, a mulher perde o controle e bate na mureta, jogando o homem para o outro lado da via. De acordo com o depoimento da mulher, o casal já não está mais junto e o rapaz não aceitou o término. Ao segui-la, eles começaram uma discussão e quando ela foi embora, ele subiu no capô do carro. Na queda, o homem não teve ferimentos graves. Com a chegada da polícia, os homens identificaram que os documentos do veículo estavam irregulares e apreenderam o carro. E outro vídeo impressionante, um ataque de um morador de rua do nada a um pedestre quase terminou em tragédia, mas acabou virando um grande livramento. Vamos conferir. No centro de Guarulhos, um homem estava caminhando pela calçada até que um mendigo acerta com um golpe. O impacto foi tão grande que o derrubou. No mesmo instante, um caminhão passava acelerado e freia imediatamente. O Wendel, o homem que foi empurrado, caiu de costas no pneu da frente do caminhão e bateu com a mão no chão. De acordo com o rapaz, ele voltava para casa e foi surpreendido pelo morador de rua. Por ter colocado a vida de Wendel em risco, o morador de rua chegou a ser preso, mas foi solto novamente. Além disso, o motorista do caminhão conversou com o Wendel para saber se ele estava bem. Foi um grande livramento e, por sorte, o caminhoneiro conseguiu parar. Olha, e vamos mostrar agora outro livramento. Um ônibus desgovernado atropelou um homem e esse ônibus estava em alta velocidade. Mesmo depois do impacto, o pedestre se levanta como se nada tivesse acontecido. Olha só que impressionante essa imagem. As imagens da câmera de segurança em uma rua mostram o momento em que um ônibus desgovernado faz uma curva em alta velocidade e acaba atropelando um homem que estava indo para a calçada. A cena é impressionante. O homem teve as costas atingidas e foi arrastado. O ônibus até destrói uma parte da frente de uma loja. Depois do incidente, o homem se levanta e entra no estabelecimento como se nada tivesse acontecido. Realmente um verdadeiro milagre essa história que a gente acabou de ver. Olha, e um mudo de assunto agora para falar que a Suécia selecionou o avião Embraer C-390 Millennium como sua nova aeronave militar de transporte tático. Vamos conferir aí na reportagem. O Ministério da Defesa da Suécia anunciou no fim de semana a escolha do avião da Embraer C-390 Millennium como sua nova aeronave de transporte tático. De acordo com a fabricante brasileira em um comunicado, a decisão do país, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, marca a primeira aquisição do C-390 no norte da Europa. Em março, a Suécia se tornou oficialmente o 32º país a integrar a OTAN. A Embraer ressaltou que tem uma parceria de longa data com o Estocolmo, que será ampliada com a seleção do C-390. A Suécia é a sexta nação europeia a escolher a aeronave, juntamente com Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal. O C-390 também foi adquirido pelo próprio Brasil e pela Coreia do Sul. As ações da Embraer subiam mais de 1% na B3, a Bolsa Brasileira. Olha aí, ainda falando de mercado internacional no agronegócio, a expectativa é bastante otimista para o Brasil. A política do futuro presidente Donald Trump, o presidente eleito, pode fortalecer a parceria com os produtores brasileiros. Vamos conferir aí na reportagem. Com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma das promessas de impor taxas a outros países pode movimentar o mercado internacional. A agenda protecionista pode gerar uma série de empatos, inclusive no agronegócio do Brasil. Atualmente, os Estados Unidos estão entre as principais parcerias do agro-brasileiro, ficando atrás apenas da China e União Europeia. Com um possível estímulo ao setor privado do país norte-americano, com a imposição de tarifas, a demanda por commodities agrícolas pode ficar mais favorável ao Brasil e contribuir para a diversificação comercial. No primeiro mandato de Trump, em 2018, quando ele decidiu aplicar taxas às importações de produtos chineses, a China, como retaliação, também chegou a anunciar novos impostos aos americanos. Com a necessidade de novos mercados, os governos chinês e brasileiro estreitaram as parcerias comerciais, segundo o Ministério da Agricultura. Até setembro deste ano, a China foi o destino de 33% das exportações brasileiras, tendo adquirido quase 42 bilhões de dólares em produtos do setor. No geral, soja, carne e café estão entre os produtos com maior representação na exportação brasileira. A reimposição de tarifas pode facilitar a abertura de mais oportunidades no mercado chinês. Com isso, essas políticas podem trazer benefícios indiretos ao comércio brasileiro. E olha só, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura afirmou que os maus hábitos alimentares têm um custo de mais de 8 bilhões de dólares para os países. Isso todos os anos. Vamos ver. As maus práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais, cerca de 45,2 bilhões de reais. É o que diz o Informe Anual da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que pede uma atuação urgente para transformar os sistemas agroalimentares. O texto divulgado explica que essas maus práticas incluem dietas ricas em sal, em alimentos processados e pobres em frutas. Nesses 8,1 bilhões de dólares, estão vinculados às perdas de produtividade causadas por doenças derivadas da alimentação, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. A soma, em grande parte invisível, é adicionada aos custos já conhecidos, como despesas médicas, dobrando o valor real dos nossos alimentos na saúde. Globalmente, o impacto sobre a saúde é responsável por 70% de todos os custos ocultos da produção de alimentos, que também têm custos ambientais e sociais. Uma dieta pobre em grãos integrais, em frutas e ricas em sal, são responsáveis por metade desse custo para a saúde. Em seguida, vem as dietas com alto teor de carnes processadas, carne vermelha e baixo teor de vegetais. Dependendo do país, esse valor oculto representa até 10% do PIB, especialmente em algumas nações emergentes, de acordo com um relatório que abrange 153 países e 99% da população mundial. A FAO destaca ainda que essa estimativa é mínima, pois o cálculo não inclui os fenômenos de desnutrição, que também têm um custo elevado. E ainda falando de alimentos, as exportações do Brasil de carne de frango e também ovos bateram recorde em outubro deste ano. Os preços competitivos e a qualidade dos produtos contribuíram para o aumento. Vamos conferir. Segundo o levantamento mais recente do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, foram 463.500 toneladas da proteína embarcadas. Um aumento de 15,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. E as exportações de ovos também cresceram, apontou a pesquisa da Exalc USP de Piracicaba. De janeiro a outubro, a quantidade escoada de frango somou 4,380,000 toneladas, avanço de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o relatório, o aumento nas exportações da carne de frango pode ser explicado pela combinação de diversos fatores, incluindo os preços competitivos e o fato do Brasil ter o status sanitário como livre de doenças. Assim com a carne de frango, as exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos in natura e processados, também cresceram em outubro deste ano e os embarques alcançaram o melhor desempenho desde agosto de do ano passado. No total, foram mais de 2.000 toneladas de ovos embarcadas em outubro, 40% a mais que em setembro e o dobro da quantidade escoada no mesmo período do ano passado. E agora a gente vai falar de economia e saúde. Um estudo feito pela Organização das Nações Unidas aponta que pessoas em situação de pobreza têm mais chance de sofrer com transtornos mentais e as jornadas de trabalho excessivas são as principais causadoras. Vamos conferir. Estudos apontam que a situação de pobreza aumenta em três vezes a chance de desenvolver problemas como depressão e ansiedade. É o que diz o relatório das Nações Unidas. Essa situação está relacionada à obsessão pelo crescimento econômico e à busca da riqueza, fazendo com que cada vez mais as pessoas se submetam às jornadas de trabalho exaustivas e trabalhos com condições precárias. Segundo o relatório, o principal fator de risco é a jornada de 24 horas por dia, sete dias por semana, que seriam trabalhos por demanda, como trabalhadores de aplicativo e plataformas digitais, onde a lógica do trabalho é a produtividade e não existe limitação clara quanto a horários de trabalho e quantidade de horas trabalhadas, o que torna muito difícil manter o equilíbrio adequado entre vida familiar e vida profissional, tornando-se grande motivador de depressão e ansiedade. Outro fator gerador de transtornos é a ansiedade climática. Estudos apontam que inundações, secas extremas, temporais, destroem as fontes de renda da população, provocando insegurança financeira e ansiedade. O estudo propõe que os governos adotem medidas de redução de desiguidade e insegurança, como políticas de renda básica universal, que seria o direito de um valor mínimo que toda a população receberia, com a intenção de afastar o risco da pobreza, além de apoio à economia social e alterações do mundo do trabalho. O relator informou que estão trabalhando com diversas instituições para apresentar alternativas de crescimento econômico para erradicar a pobreza, prevista para serem apresentadas em 2025. Vamos continuar falando de saúde, só que agora com uma boa notícia. Depois de cinco anos, o Brasil está novamente livre do sarampo. A erradicação da doença foi atestada pela Organização Pan-Americana da Saúde. Vamos conferir. O Brasil recuperou o certificado de país livre do sarampo. O país não registra caso da doença há dois anos. O último, com transmissão em território nacional, foi confirmado em 5 de junho de 2022, no Amapá. Agora, a Organização Pan-Americana da Saúde entregou ao Ministério da Saúde a recertificação de eliminação do sarampo e também da rubéola e síndrome da rubéola congênita. O país já havia sido classificado como zona livre do sarampo em 2016, mas acabou perdendo o certificado em 2019, após surtos da doença. Entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, o Brasil registrou mais de 10 mil casos da doença. E o pico foi atingido em julho de 2018 com 3.950 casos. A vigilância se intensificou e a cobertura vacinal aumentou para conseguir novamente a recertificação. O sarampo é uma doença contagiosa e grave, que pode ser evitada por vacina. Uma pessoa infectada pode contaminar outras 18 pessoas. A transmissão acontece por meio das secreções do nariz e da boca expelidas ao tossir, respirar ou falar. Apesar de se recuperar, é preciso que a população continue tomando a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral e também imuniza contra rubéola e cachumba. Ela está disponível na rede pública para todas as pessoas de 12 meses a 59 anos. Para falar mais sobre esse assunto que também interessa para muita gente, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a médica imunologista Lúcia Awad. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer poder conversar com você novamente e recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, primeiro então eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem, né, o que é tecnicamente o sarampo e como essa doença age no corpo da pessoa. É, então, o sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, ou seja, a pessoa que tem sarampo, ela pode transmitir o vírus através do espirro, da tosse e do contato também diretamente com as manchas ou lesões do corpo de quem está infectada. Por ser uma doença altamente contagiosa, é importante as pessoas receberem a vacina, principalmente as crianças. E a gente sabe que as vacinas elas protegem e graças a Deus o Brasil acabou de receber a recertificação de país livre do sarampo, graças à campanha de vacinação feita aqui no Brasil. O governo federal investiu na vacinação nas fronteiras, em locais de difícil acesso, também instituiu o dia S no combate ao sarampo e a gente sabe que a vacina ela protege contra as formas graves, porque a gente sabe que o sarampo além de provocar diversos sintomas que vocês colocaram como exantema, que são as manchas avermelhadas no corpo, febre, tosse seca, irritação nos olhos, nariz escorrendo, um mal estar intenso, o sarampo pode ser fatal, porque ele pode atingir também doenças neurológicas importantes. Então é importante as pessoas principalmente as crianças ao posto de vacinação mais próximo e tomar a vacina de sarampo a vacina ela existe duas doses, uma que é a tríplice viral que é contra cachumba, rubeula e sarampo e depois isso até 12 meses e após 15 meses de vida a quádrupla a tetraviral que também inclui a varicela ou a catapora então essa campanha feita no Brasil foi de grande sucesso o que proporcionou essa recertificação de país livre do sarampo e isso é uma grande alegria. Com certeza é uma grande alegria e como você falou além da vacinação em massa esse é o primeiro ponto a campanha educativa conscientizando as pessoas sobre a necessidade de se vacinar as duas coisas aliadas é que foram determinantes né doutora? Sem sombra de dúvida né então as pessoas principalmente as mães tem que estar atenta ao levar as crianças para receber as vacinas a gente está vendo o exemplo claro aí do sarampo que essa campanha realizada em massa no Brasil e com as determinações do Ministério da Saúde instituindo o dia S do sarampo e também fazendo uma fiscalização assertiva nas fronteiras principalmente na região da Amazônia onde há um fluxo migratório muito grande e essas pessoas acabaram trazendo alguns casos de sarampo para o Brasil mas graças a Deus o governo agiu rapidamente e instituiu ações efetivas nos locais fazendo também um acompanhamento de perto com atendimento médico para identificar os casos positivos mais recentes e intervir rapidamente isso também é importante salientar porque nessas regiões da Amazônia Rondônia essas regiões de divisa do Brasil onde foram registrados um grande aumento de casos mas graças a Deus com as ações do Ministério da Saúde das Secretarias de Saúde esses casos foram contidos e hoje a gente tem o controle da doença e a vacinação em massa e você lembrou logo no começo que essa doença é altamente contagiosa então essa erradicação o que ela significa para a saúde pública como um todo sim para a saúde pública isso realmente é um avanço enorme em termos de controle da doença porque o que a gente tem que ter em mente que a única maneira da gente se proteger das doenças é através da vacinação tomando os cuidados devidos obviamente quando a gente tem consciência ou se você note algum caso de sarampo na escola ou na sua região onde você mora é importante se proteger verificar a sua carteirinha vacinal se as suas vacinas estão em dia se você cedeu a vacina para as suas crianças e obviamente se notificado alguns casos na sua região logo providenciar a aplicação da vacina e também tomar os cuidados devidos então essa amplação de fiscalização e monitoramento da doença por parte do Ministério da Saúde ajudou muito o controle desses casos e como a gente sabe que o sarampo é altamente contagioso é importante todo mundo receber a vacina inclusive os adultos até 59 anos pelo menos uma dose anual é recomendada tá certo então nós acabamos de conversar com a médica imunologista Lúcia Awad doutora mais uma vez muito obrigado um grande prazer recebê-la aqui e obrigado especialmente por essas dicas tão importantes obrigada a vocês uma boa tarde boa tarde bom a gente muda de assunto agora porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit e quem traz as informações hoje tá aqui ao meu lado é o Fernando Jesus boa tarde Fernando seja muito bem-vindo e olha só a data do sorteio das chaves do Mundial de Clubes 2025 bastante esperado né esse Mundial já está definida a data do sorteio e dois clubes brasileiros podem ser cabeça de chave não é Fernando conta pra gente é isso mesmo Kleber boa tarde a você e a você de casa também que nos assiste o sorteio está marcado para o dia 5 de dezembro e os clubes são Flamengo e Palmeiras que podem ser cabeças de chave na competição vamos conferir FIFA anunciou o sorteio das chaves do Super Mundial para o dia 5 de dezembro a competição será disputada entre junho e julho de 2025 por 32 times são 12 equipes europeias e 6 sul-americanas Palmeiras Flamengo Fluminense River Plate e Boca Juniors já estão garantidos a última vaga será disputada entre Atlético Mineiro e Botafogo na final da Libertadores 2024 a Comembol reivindicou a FIFA que os campeões da Libertadores fossem cabeças de chave de 4 dos 8 grupos a ideia é que os 4 clubes sul-americanos e os 4 europeus melhor posicionados pelo ranking FIFA e Comembol ocupem as posições de cabeças de chave no caso seriam Flamengo Palmeiras e River Plate o quarto seria o Atlético Mineiro se conquistar a Libertadores de 2024 caso o Botafogo seja o campeão o Fluminense passaria a ser cabeça de chave porém não está nada definido ainda a FIFA não tomou uma decisão oficial mas indicou que aceitará parcialmente o pedido da discussão e a gente continua falando de futebol brasileiro o Grêmio já procura né Fernando técnico para o ano que vem olha só Renato Gaúcho não deve continuar e o time lá do Rio Grande do Sul está de olho em um técnico bastante conhecido né Fernando exatamente o Renato Gaúcho é um grande ídolo do tricolor gaúcho como a gente bem sabe mas não vem fazendo uma das suas melhores campanhas no Grêmio e o time já está de olho no mercado para buscar um novo técnico para 2025 e quem está na mira é o técnico Tite que já teve uma passagem pelo clube como treinador em 2001 com uma possível saída de Renato Gaúcho o Grêmio já está atento no mercado em busca de um novo treinador para a temporada 2025 técnico não deve permanecer na equipe após sua temporada mais criticada no comando do tricolor gaúcho recentemente Renato revelou que tem o desejo de ficar no clube apesar de ter uma certa mágoa com a torcida por conta das vaias o treinador tem contrato com o Grêmio até dezembro deste ano no entanto a decisão do clube do comandante deve ser anunciada após o término do campeonato brasileiro e Tite é uma das opções para assumir o cargo o Grêmio já iniciou conversas para ter o treinador na próxima temporada Tite deixou o Flamengo após a eliminação da Copa Libertadores em setembro e está livre no mercado essa seria sua segunda passagem pelo tricolor como técnico seu primeiro comando foi em 2001 com uma trajetória vitoriosa conquistando o campeonato gaúcho e a Copa do Brasil no momento o Grêmio é o 12º colocado do campeonato brasileiro e está a 3 pontos da zona de rebaixamento É, nós estamos em meio a mais uma data FIFA a última do ano e como sempre acontece os times brasileiros acabam sendo prejudicados porque tem jogadores que são convocados para as seleções nacionais e o Botafogo líder do campeonato brasileiro é um desses times que pode ser prejudicado né Fernando? Exatamente vale lembrar também que o Botafogo é finalista da Copa Libertadores mas o campeonato brasileiro deve ser o principal o principal ah foi mal principal foco isso o principal prejuízo prejuízo essa era a palavra é porque o primeiro jogo é depois logo depois dois dias um dia é no dia seguinte fala isso tá atenção olha nós estamos em meio a data FIFA e como sempre acontece os times brasileiros acabam sendo prejudicados né Fernando? afinal eles tem que ceder jogadores para as seleções nacionais e o Botafogo líder do campeonato brasileiro é um desses times que podem ser prejudicados Fernando? Exatamente vale lembrar também que o Botafogo é finalista da Copa Libertadores mas o campeonato brasileiro deve ser o principal prejuízo para o clube isso porque seis jogadores foram estão convocados para as suas seleções e no dia seguinte após o o fim da data FIFA logo no dia 20 o Botafogo já tem um jogo pelo campeonato brasileiro vamos conferir A pausa no calendário está prevista para ter início já nesta segunda-feira com o início das apresentações dos jogadores às suas respectivas seleções para os atletas sul-americanos a data FIFA se estenderá até o dia 19 de novembro o Botafogo é o atual líder do campeonato brasileiro e finalista da Copa Libertadores e teve seis jogadores convocados por suas respectivas seleções para a data FIFA de novembro a grande preocupação do clube é que o time volta a campo já no dia 20 um dia depois do fim da data FIFA dessa forma caso consigam retornar a tempo do confronto os convocados precisarão enfrentar um cansaço a mais em razão das viagens e da maratona de jogos são eles Luiz Henrique Igor Jesus do Brasil Thiago Almada da Argentina Bastos da Angola Gatito Fernandes do Paraguai e Savarino da Venezuela destes cinco são titulares e apenas um reserva o único que não entrará em campo no dia 19 poderá estar um pouco mais descansado é o zagueiro Bastos que representará Angola no dia 18 mesmo assim o jogador precisará realizar uma viagem de longa duração para voltar ao Brasil e assim existe a possibilidade do técnico Arthur Jorge mandar a campo um time misto ou reserva para um embate contra o Atlético Mineiro na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro tá certo e essas foram as informações do esporte muito obrigado pela sua participação Fernando muito obrigado Kleber e até mais grande abraço bom é isso aí essa edição fica por aqui você que não é de São Paulo fique agora com a sua programação local ótima tarde e até mais e você que é de São Paulo nos acompanha pela RIS TV fique agora com o programa consulta o doutor com a Dani Paris grande abraço Tchau